Olá, pessoal! Pra fazer o corpinho feminino, essa bonequinha fica com 15 centímetros, tá? De altura, né? Eu usei esse corpinho aqui, tá? Vou explicar. Eu uso esse moldezinho aqui, olha. Ele todo tem 10 centímetros de altura. Aqui, ele tem 2,5. Aqui, você dá uma afinada pra cintura, quando você quiser. E a perna tem 5 centímetros até essa abertura da perna aqui, tá bom? Aí, você lixa direitinho, né? E a calça, eu usei esse molde aqui, olha, tá? Que tem 2 centímetros aqui. Aí, ele faz uma curvinha de 1 centímetro, mais ou menos. 1,5, mais ou menos. Você vê aí, né? O tamanho que você sente melhor pra tá colocando a calça. E 7,5 de altura por 7,5, né? De comprimento aqui, tá bom? É esse aqui que eu uso, tá? Aí, você lixa, bonitinho, suas perninhas iguais. Coloca o pescoço, tá? Coloca o pescoço e o peito, tá? Visto a calça. Eu fiz um vídeo mostrando o noivo aí, né? Como eu vesti. E tem um vídeo aí mostrando como que eu coloco a calça. E a blusa, né? A blusa, no caso, aqui é a blusinha branca, com a calça branca também. Eu furei, ó. Fiz duas partes iguais, furei. E agora, eu vou vestir nela. Fiz a marquinha do ombro, né? Eu não vou fazer tudo. Isso é uma demonstração só, tá? Isso mais mesmo é mostrar o corpinho. Mas eu vou até cortar aqui, ó. A blusinha. Porque aí, a gente vai ajeitando no corpinho dela, tá? Aqui, eu vou cortar mais um pouquinho, ó. Depois, pra afinar a cintura. Vou arredondar o ombrinho. Esse aqui ficou maior, ó. E vou tirar. Tá? Arredondar. E depois, eu vou acenturar aqui. Pouquinho, não muito. Tá bom? Ajeitar bem. Depois, colocar os bracinhos, tá? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Corpinho feminino, tá?